Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Moleque é boladão Moleque é boladão E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá, mulher é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele peric 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 Pode vir de pé, não aperta aqui, nois bota e te soca, nois bota colô Bota cu tudo na chata, 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 nois bota colô Esse é o Paulinho, o único moleque é poladão E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pra adivinhar que a mulher é safadeza na suíte Boto na pepeca, te soco naquele pick 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 Pode vir de pé, não aperta que nóis bota E te soca, nóis bota colô Bota cu tudo, nóis chata, nóis bota colô Bota cu tudo, nóis chata, nóis bota colô Bota com tudo na chanta, não agota com o louco Bota com tudo na chanta, não agota com o louco Bota com tudo na chanta, bota com tudo na chanta Vai, 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 vai